O Primeiro-Ministro de Cabo Verde foi o convidado especial das festas de Santo António das Pombas, no Paúl. Um convite muito apreciado por José Marineves, que elogiou o desenvolvimento deste município da Ilha das Montanhas ao longo dos últimos anos. E é por isso que, com orgulho, que estamos aqui a convite do Sr. Presidente da Câmara Municipal para participar nestas festividades do dia 13 de junho, dia do município de Santo António das Pombas. O município do Paúl, também nestes últimos anos, e refiro-me particularmente aos últimos 15 anos, em que eu estive mais de perto ligado ao município do Paúl. Estive aqui pelo menos uma ou duas vezes nesses 15 anos em cada ano no município do Paúl. E acompanhei de perto toda a evolução deste município, discutindo as principais reivindicações e trabalhando ativamente para que essas reivindicações, à medida das possibilidades do país, fossem sendo resolvidas. Durante a abertura solene, a Câmara Municipal do Paú distinguiu figuras que ajudaram no crescimento e desenvolvimento da economia paulense, em diversas áreas, com atribuição de diplomas. Homenagem que contou com a presença da Ministra da Educação e Desporto, Fernanda Marques, do Ministro do Ambiente, Habitação e Ordenamento do Território, Antério Veiga, e dos presidentes das Câmaras Municipais de Porto Novo e do Mindelo. Queria felicitar aqueles que foram homenageados. Temos de ter o dever de memória, que em Cabo Verde nós somos às vezes muito proéis com os que vieram antes de nós. Tanta é a ânsia de dizer-nos que ele não fez nada, que eu é que vou começar a fazer. A ideia é do eterno início, não é? Do eterno recomeço. Mas temos de reconhecer aqueles que vieram antes de nós. Porque esta questão da política, do desenvolvimento, é como uma corrida de estafetas. Uns vão fazendo a sua parte e depois transmitem-nos o facho para continuarmos a trabalhar e a desenvolver este país. Portanto, vale a pena reconhecer aquelas pessoas que, no domínio do futebol, no domínio empresarial, no domínio do agronegócio, ou no domínio dos valores e dos princípios, têm dado uma grande contribuição para o desenvolvimento dos nossos municípios. Mais um momento que marcou esta sessão solene da abertura das festas do município. As câmaras municipais do Paúl e de São Vicente assinaram um acordo de cooperação estreitado nos laços de ajuda mútua em várias áreas.